Esse programa de incentivo de GNV corrige essas dificuldades e também dá oportunidade para que todos os motoristas de aplicativo possam instalar GNV nos seus carros, regularizar os seus veículos e trabalhar respeitando as nossas leis. Isso faz diferença para nós. A isenção de 100% do IPVA acrescenta para nós um ganho substancial de renda. Para vocês terem uma ideia, com a isenção do IPVA nós vamos poder pensar em ter um 13º salário, coisa que nós não temos. O Estado pode ter momentaneamente perdido receita, arrecadação, mas acrescentou renda. Renda e trabalho para muitos trabalhadores, contribuindo em muito para a dignidade dos motoristas de aplicativo. Nosso objetivo é resultado para as pessoas, se não tem o porquê, não tem ração, se tem que ter propósito nas coisas. E eu acho que aqui a gente atinge mais um resultado importante para a nossa sociedade.